Porque comove, e quando advogado, por isso que eu sou assim, uma pessoa que eu odeio aqueles filmes da Suzane, esperei pelos filmes, e eu odeio os dois, tipo, pra mim ela é inocente nas duas, porque o filme é tão ruim, sabe, que assim, é muito ruim, porque o que que acontece, né, aquilo nada mais é do que esse jogo que eu tô te falando, que é emocionante assistir, que é o julgamento. Então, aquilo foram partes, né, do julgamento, foi o depoimento de um e o depoimento de outro, só que, meu Deus, que mundo a gente vive, todo mundo sabe que um depoimento que vai, tá ali sendo julgado, foi um júri popular, aquilo ali é tudo ditado pelo advogado, e não, aí você faz um filme sobre isso, aí as pessoas que assistem, né, não entendem ou não sabem, pensam que foi aquilo ali que aconteceu. É, mas tu não acha que o fato de ter dois filmes sobre as duas versões diferentes não dá uma amaneçada? Não, é ridículo, por quê? Primeiro, que assim, é, não tinha o menor, é, o menor, eu não entendo se uma pessoa de fato, pra fazer sentido, você tem que ver os dois. Que é, sim. Pensa, você perder quatro horas, sei lá, da tua vida. Sim. Pra ver a Suzane igual em dois filmes, porque não tiveram nem, assim, a noção de trocar roupinha, né, dos atores, vamos lá, mudar um pouco, né, pra valer o ingresso, nada. As cenas são muito parecidas, é uma fala ou outra, você vê que a pessoa fez dois filmes com um roteiro só, tinha, assim, um adendo, né, pro segundo filme. Então você vai vendo aquilo se repetindo, se repetindo, e um, a Suzane é a coitada, o outro, né, eles são os coitados, e no final, meu Deus do céu, não é nada daquilo. Aí as pessoas se confundem, pensam assim, caramba, mas coitada da Suzane também. É o que eu mais escuto. O vídeo que teve mais repercussão do fã-clube, porque a Suzane, ela tem um fã-clube enorme na internet, e quando eu postei o vídeo, 30% dos comentários eram pró-Suzane. Aí você imagina, as pessoas já tem esse pró-Suzane, você vê lá, Carla Dias, né, que deve ter, sei lá, meu tamanho, toda, né, neném, com aquelas bochechinhas, toda fofa, coisa que a Suzane nunca foi. A Suzane tinha 18 anos, mas você olhava pra Suzane, a Suzane, ela já tinha um olhinho de psicopata ali, que era, né, que vamos combinar, Carla Dias não termina, parece uma boneca. Aí você vê a menina lá, mesmo surtada, a menina tá parecendo uma boneca surtada, mas ela tá lá. Aí coloca aquela galera lá, né, aqueles pais totalmente receptivos, aquela coisa toda. Será? Será que as pessoas não prestam atenção que, assim, aquilo é uma versão do advogado? Você foi instruído, nenhuma palavra que sai ali, não foi revista ensaiada. Gente, existe ensaio pra você falar lá, é a tua vida que tá em jogo. Ninguém vai chegar lá e vai contar as partes feias, não? Ela quer, entende, se levantar. E, desculpa, com relação a isso, não tinha como... Eu nem sei como a Suzane não saiu livre, porque foi por um voto. Por um voto ela não saiu livre. Porque, de fato, você sente dó dela. Tipo, os cravinhos, eles não tinham a menor chance. A garota é boa no que ela faz. Tipo, os cravinhos, eles não tinham a menor chance.